Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Poxa, hoje terça-feira aí com uma live surpresa, né? Uma live surpresa aí não programada, porque como muitos sabem aí, agora estou com vários grupos no WhatsApp, né? Grupos grandes de pessoas, nós estamos mobilizando aí várias pessoas para vários dos nossos projetos, né? Muitos acompanham aí desde o ano passado, que estamos trabalhando aí com marketing digital, com ações nas redes sociais e algumas startups, não é isso? E hoje a maneira mais fácil, André Rodrigues, bem-vindo aí meu amigo, eu vi que você publicou sobre esse tema, então poderá contribuir bastante, né? Seja bem-vindo aí, fique à vontade aí para convidar os seus amigos também, principalmente aqueles contadores a participarem também, tenho certeza que vocês têm muito a contribuir. E como eu estou lidando com muitas pessoas, o que está acontecendo no WhatsApp? Bem-vindo, essa madrinha, olha aí minha madrinha aí, minha madrinha deve estar preocupada com a aposentadoria dela aí, se vai ou não vai alterar a aposentadoria dela, tudo bem, madrinha, saudade da senhora aí, bem-vindo aí. Muito bem. Então, o que acontece na verdade? Aí, Andrezão, tamo junto. Como eu estou trabalhando com vários grupos do WhatsApp, estou conhecendo cada vez mais pessoas e organizando essas pessoas, todas, né? Todos sabem aí que agora, a partir de agora aí, do mês de março, Mestre Jedi André Augusto, né? Andrezão doidão aí, Mestre Jedi nas redes sociais. O que que aconteceu, né? Está invadindo aí o WhatsApp várias discussões, vídeos, posicionamentos sobre essa reforma da aposentadoria, né? O pessoal está chamando aí da grande reforma da aposentadoria. Flávio, bem-vindo aí, meu amigo Flávio. Fiquem à vontade aí para convidar os amigos de vocês. E aí, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês, né? O que é o INSS? O que é o INSS, né? Vocês têm noção? Eu lembro aí, a minha madrinha está aí, ela é minha tia também, a minha avó Leia, né? Minha avó Leia, ela trabalhava no INPS, na época INPS. Eu lembro que eu era criança, ia lá no INPS visitar a minha avó, ela sempre tinha bala, pipoca, coisas gostosas para a gente, né? Um abraço aí. Bom, não sei se a senhora vai assistir aí ao vivo, mas depois a minha tia e minha madrinha mostram para ela. E eu lembro que a gente ia lá, né? Na época, André Cordeiro, Alain Santana, bem-vindo aí, meus amigos. Nós tínhamos aí, justamente, podem compartilhar com seus amigos, é só você clicar nesse maisinho aí, nesse bonequinho, e mandar compartilhar que os seus amigos na timeline vão ser avisados que estamos discutindo esse importante tema aí. Então, o que é o INSS, né? Por quê? Poxa, o André está aí, André Rodrigues, meu amigo, é contador, tem escritório de contabilidade, ele deve mandar as guias de recolhimento do INSS lá para os clientes dele. Eu mesmo pago as minhas guias de recolhimento do INSS, as empresas que nós precisamos construir também pagam, né? E eu não sei se vocês sabem, vocês que estão aí online, sabem o que é isso, né? Que dinheiro é esse que o governo arrecada? Mas o INSS, ele é um instituto que é controlado e vinculado ao governo, certo? Então, todos nós, brasileiros, que apoiamos e elegemos os nossos políticos e concordamos com as leis do país, porque esse... Obrigado aí, André Cordeiro, está chamando seus amigos. Porque esse é um instrumento democrático e legítimo. Lucas Neres, vem vindo aí, meu amigo Lucas. Nós concordamos que o governo é extremamente competente, que o governo é bom gestor, bom administrador, que o governo é craque em finanças e nós confiamos ao governo parte da remuneração do nosso trabalho. Nós confiamos, tanto trabalhadores, como também nós, que somos empresários, né? E concordamos com isso tudo, porque eu não vou discutir aqui se a reforma da Previdência agora, depois a gente vai chegar nela, se é essa ou não é essa a solução, certo? Eu já defendi aqui em outras postagens minhas, né? A gente pensar, repensar sobre o modelo que nós queremos para o nosso país, sobre a competência daqueles que nós colocamos no governo. Porque eu tenho absoluta convicção, e também muitos sabem disso, eu sou um defensor ferrenho de que os órgãos públicos sejam ocupados por pessoas concursadas com uma menor parte e não em cargos de gestão e cargos de condução das coisas públicas, por terceirizados, mas uma função base, vou chamar assim. Mas é extremamente importante que servidores concursados tenham as rédeas do país, e não os políticos, tá certo? E não aqueles que nós elegemos e devemos concordar, porque vocês aí que estão protestando contra a Previdência votam, né? Então vocês, eu voto também, então, obviamente, o que eu votei é contra também, e defende isso que eu vou falar aqui. Mas eu não sei em quem vocês votaram, e aí vocês têm que pensar como que vocês estão votando e como vocês estão escolhendo o voto de vocês. Então o que acontece? Eu sou a favor de concursados públicos assumirem a gestão. Por quê? Gente, vou fazer uma pergunta aqui. É fácil ou difícil passar num concurso público? Vocês aí, não sei se tem alguém aqui. Rafael Ezequiel, bem-vindo. Olha só, temos contadores, temos advogados, temos empresários, já vi que entrou trabalhadores, muitas pessoas entrando, então vocês podem ajudar. É fácil ou difícil passar num concurso público? Difícil, principalmente cargos mais altos e mais cobiçados. Então, parte do princípio que as pessoas que passam num concurso público, elas têm o conhecimento, elas têm uma competência, porque elas estudaram, passaram numa prova dificílima e elas têm competência ou condições necessárias para conduzir os rumos do país. Então, o INSS, sendo ele uma instituição controlada pelo governo, nós, trabalhadores e nós, empresários, confiamos uma boa parte do que nós não colocamos no bolso ao governo, certo? Nós damos esse dinheiro, vou colocar entre aspas, nós recolhemos, nós damos, entre aspas, esse dinheiro ao governo. E por que que nós damos esse dinheiro ao governo? Vocês têm alguma noção por que que o INSS arrecada e por que que o INSS é o responsável, né, por nós confiarmos esse dinheiro ao INSS? Bem-vinda, Rosane, bem-vinda aí à nossa live. Bom, ajudando vocês nesse questionamento, é porque nós acreditamos que o governo vai administrar bem esse dinheiro, vai cuidar bem desse dinheiro, de modo que quando você aposentar ou, numa decorrência aí da sua atividade laboral, ou usando uma linguagem mais fácil, enquanto você estiver ativo e trabalhando, se acontecer um acidente, se acontecer alguma coisa e você não puder exercer uma atividade remunerada, né, o INSS que administra esse dinheiro aí de forma competente, muito bacana, bem estruturada, são expertos em administração de dinheiro, né, eles vão proporcionar a você na sua aposentadoria uma renda para que você não tenha dificuldade ou no transcorrer da sua vida aí, se você tiver uma doença laboral, se eu não me engano, o doutor Rafael Ezequiel está aí, nosso amigo advogado, doutor Rafael, eu creio que são 12 tipos, né, salvo minha memória, são 12 tipos de contribuições entre aposentadorias, benefícios, pensões e auxílios que saem do tesouro do INSS, tá certo? Então, você contribui mensalmente, as empresas contribuem, em vez de botar o dinheiro no bolso para cuidar da sua família, para você planejar o seu futuro e você fazer as suas reservas, você entrega a competência do governo, que é extremamente competente, né, que é muito bom de administrar dinheiro, craque, né, visto aí a última presidenta que saiu, ela é craque em fazer orçamento e cumprir o orçamento, são muito bons nisso, né, para não dizer o contrário, então, você vai fazer o que? Você vai confiar a eles, certo? Consequentemente, ele tem que administrar bem o dinheiro para que você possa, lá na frente, precisando receber. Todo mundo entendeu isso? Beleza, esclareceu legal, quem tiver opiniões complementares, pode postar aí nos comentários, tá certo? Ou depois que acabar a live, ela vai ficar na minha página aí, vai dar uma discussão enorme, mas nós vamos aí conversar, é através do debate que há crescimento de ideias. O que eu fico muito preocupado são pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, ficam copiando e colando no seu Facebook, ou ficam copiando e colando no seu WhatsApp um monte de coisas que recebe sem procurar o conhecimento ou entendimento da causa das coisas, certo? Nós temos que pensar na causa das coisas, ok? Muito bem, próxima pergunta poderosa, né? O que é uma pergunta poderosa? Não sei se vocês acompanham aí as minhas outras lives, se acompanham aí a escola de líderes, né? Ou aqueles que fazem a escola de vendas, produtividade extraordinária, os vários cursos que nós temos aí, o que é uma pergunta poderosa? Alguém arrisca a dizer o que é uma pergunta poderosa? Bom, uma pergunta poderosa é uma pergunta que leva a gente a pensar sobre determinada situação e quando você não consegue responder bem essa pergunta, é interessante que você busque o conhecimento para que você saiba responder essa pergunta, beleza? Tranquilo? Pergunta poderosa, né? Muito bem, quanto o INSS, esse INSS que é de responsabilidade, é controlado pelo governo, quanto que ele paga mensalmente, mensalmente, quanto que ele paga mais ou menos de benefícios, aposentadorias, né? Desses tipos aí de benefícios. Vocês têm noção quanto que ele paga mensalmente? Alguém arrisca aí? Edileuza, mais uma contadora, Edileuza Guiar, minha amiga Edileuza Guiar, contadora, professora de contabilidade, bem-vinda aí, tenho certeza que pode contribuir muito com esse tema, certo? Se quiser convidar aí seus amigos contadores, seus alunos, ex-alunos, seus amigos empresários ou trabalhadores, basta aí, Edileuza, bater o dedo aí no maisinho e convidar aqueles aí da sua timeline para saber que nós estamos discutindo esse importante tema. Bem-vinda. Então, a pergunta é, né? A pergunta poderosa, quanto se paga mais ou menos? Olha, as estimativas que eu pesquisei são cerca de 16 bilhões de reais por mês. o INSS, certo? Injeta mais ou menos 16 bilhões de reais por mês na economia do Brasil. Ou seja, se o INSS parasse de pagar esses benefícios, nossa, isso aí, André Rodrigues, 8 a 11% do recolhimento do funcionário, 11% da parte patronal. Dependendo do enquadramento da empresa, o patronal pode chegar até mais, não é isso, André? Pode chegar bem mais também. Beleza, é isso aí. Obrigado aí, os contadores são bacanas aí, vai ajudando. Então, são 16 bilhões. O que que aconteceria se o INSS parasse de pagar os benefícios? Alguém consegue arriscar? Se o INSS parasse de pagar 16 bilhões por mês para as pessoas no Brasil, o que que ia acontecer? Nosso país ia entrar em colapso, gente. Por que ia entrar em colapso? A pobreza iria aumentar, a renda das pessoas iria diminuir e a circulação monetária da economia, não sei se temos aí algum economista, mas se tiver algum economista aí, principalmente que entenda, de macroeconomia, de microeconomia, pode ajudar a gente, mas iríamos entrar num colapso, porque eu teria menos dinheiro circulando, uma pobreza crescente, o país iria afundar numa crise. Então, o INSS não pode deixar de todos os meses pagar esses 16 bilhões nos seus benefícios, porque seria uma irresponsabilidade de qualquer governo, seja ele A, B, C, D, E, F, seria isso. Marcelo Soares, bem-vindo aí, meu amigo também, nesse importante tema. Fique à vontade aí, certo? para bater o dedo aí nesse bonequinho que tem um maizinho e convidar seus amigos para esse importante tema. Tá certo? Beleza. Então, são 16 bilhões por mês, são mais ou menos 28 milhões de pessoas que recebem benefício. Então, 28 milhões de brasileiros recebem algum tipo dos 12, se eu não me engano, algum tipo de benefício do INSS, que é uma instituição governamental. E eles recebem mais ou menos 16 bilhões por mês. Então, já dá para você fazer um parâmetro mais ou menos do que é pago. Tá certo? Quantos brasileiros contribuem mensalmente para o INSS? Ou seja, se o dinheiro sai todo mês do INSS, é um órgão controlado pelo governo, ele tem arrecadação e ele faz pagamento. Sim, dependendo do regime que a empresa se encontra, essas porcentagens podem mudar. Obrigado, Adrezão Rodrigues. Pô, nós fazemos dupla boa em vários assuntos, sabe que eu sou fãzão seu, André Rodrigues, estamos juntos aí, você é um cara 10, um cara top e quero sempre estar ao seu lado. Assunto de economia interessante, isso aí, Andrezão, mestre Jedi das redes sociais, mestre Jedi. Pô, os meus padaões estão loucos lá com as minhas perguntas poderosas, estou perguntando para eles o que é a força, meus padaões não estão entendendo, não assistindo Star Wars ou se assistindo Star Wars ficaram comendo pipoca e vendo a nave voando, Marina Fantinat, bem-vinda, e aí não entenderam bem o que é a força, mas a força do Jedi é o conhecimento e o mestre Jedi tem que usar o conhecimento para o bem, não pode usar o conhecimento para o mal, certo? Sendo seduzido para o lado negro da força, se tornar um Lorde City, usar o conhecimento para destruir o país, para roubar os cofres públicos e consequentemente, tirar dinheiro daqueles menos pobres do nosso país, beleza? É até engraçado porque eu recebi no WhatsApp aqui uma notícia aí que encontraram um bolo de dinheiro boiano lá, acho que é na Baía de Guanabara lá, acho que perto da Urca ali no Rio de Janeiro, acho que o Marcelo é do Rio de Janeiro, está aí na área, Johan Fortes, bem-vindo aí meu amigo, e encontraram lá um dinheiro boiano, né? E aí alguém fez um comentário no WhatsApp assim, caramba, pô, quem dera eu achar esse pacote de dinheiro aí, eu pegar e gastar tudo, eu ia ficar bem feliz, poxa, se eu visse um pacote de dinheiro boiano na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, eu ia ficar muito triste, mestre Jedi, você iria ficar muito triste com um pacote de dinheiro boiano na Baía de Guanabara? Logo você, que é o mestre Jedi, deveria ficar felizão de pegar o pacote de dinheiro, né? E ficar feliz, gastar aquela dinheirama toda, e tudo, já pensou? Achei lá, achei lá boiano um pacote de dinheiro. Por que, mestre Jedi, você iria ficar, não iria ficar feliz, iria ficar triste? Jair, sou eu, escabo, disse parabéns, é isso aí, Jair Santana, né? Jair, eu sou aí, bem-vindo meu amigo, bem-vindo à nossa live. Por que será que eu ia ficar triste em ver um pacote cheio de dinheiro boiano lá na Baía de Guanabara? Vocês têm ideia como aquele pacote de dinheiro foi aparecer lá? De onde veio esse pacote de dinheiro? Será que foram os peixes que moram, os poucos peixes ainda, se a Baía ainda estiver poluída? Pessoal do Rio aí, não sei se ela está poluída ou depois da Copa do Mundo e das Olimpíadas, se deu uma melhorada, né? Se os pescadores ainda conseguem tirar peixes da Baía de Guanabara? Mas, será que foram os peixes que juntaram o dinheiro? É, Johan, pô, Johan Fortes, Johan Fortes aí, é um padawan que já está aí acendendo quase a Mestre Jedi aí. Parabéns, Johan, estou muito orgulhoso aí do seu desempenho profissional depois de passar aí um tempo aí lá no nosso Templo Jedi com o Mestre Jedi, não é? Johan foi um excelente padawan, tenho certeza que vai ter muito sucesso profissional, aprendeu muitas coisas bacanas, fico muito feliz, viu, Johan, com a sua evolução. É isso mesmo, é dinheiro corrupto, é dinheiro sujo, certo? Alguém desovou esse dinheiro lá para não ser pego em flagrante, é dinheiro de crime, certo? É dinheiro de pessoas que efetivamente fizeram alguma coisa ruim, certo? Ganharam dinheiro às custas da população mais pobre e, consequentemente, jogaram essa grana lá, tá certo? Então, é um dinheiro que você não vai te dar tanta alegria assim de você ganhar, né? Não vai te dar tanta alegria assim, né? Nós devíamos ficar tristes e constrangidos com isso que está acontecendo no nosso país, entenderam? É muito sério isso, tem muita gente que gosta daquela lei, né? Antiga aí de se dar bem em tudo, mas não é bem assim, nós temos que nos dar bem por causa do nosso esforço, com honestidade, sem prejudicar as pessoas, sem ser um Lorde Ciri, né? Sem usar aí o poder da força para o mal, sem ser seduzido pelo lado negro da força. Você precisa sentir a força e utilizá-la para ascender ao Mestre Jedi, certo? A poder usá-la, usar essa força para o bem, para educar, ensinar, certo? E compartilhar conhecimento com as pessoas para que as coisas mudem. Beleza? E assim também, voltando aqui ao nosso INSS agora, depois desse momento aí e o WhatsApp, coisas que chegam pelo WhatsApp e que a gente não entende muito bem. Então, consequentemente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que se são 40 milhões de contribuintes e 28 milhões pagando, nós temos um problema. Por quê? Porque esses 28 milhões que recebem esse dinheiro do INSS agora, já pagaram o dinheiro lá atrás. durante a sua vida profissional, eles confiaram ao INSS, confiaram ao Estado, confiaram ao governo? Boa parte dos seus dias, das suas horas de suor, de labuta, de trabalho, e os empresários confiaram ao governo por causa da lei, nós votamos, nós elegemos os nossos políticos, nós concordamos com o Estado brasileiro, a culpa é minha, sua, do povo, certo? que ao escolher não olha o conhecimento, não procura melhorar o conhecimento e não procura saber do que está falando, ou do que está votando, em que está votando, consequentemente, as pessoas confiaram esse dinheiro ao longo do tempo. E o governo, muito competente na sua administração, nos últimos 40, 50 anos de contribuição dessas pessoas, guardou o dinheiro, é, guardou, investiu, né, André? André Rodrigues, Edileus aí, nossos contadores, não sei se tem um economista aí, fez boas aplicações, investiu bem o dinheiro, não é isso? Para que ele rendesse bem e pudesse pagar as aposentadorias. Sim ou não? Não! 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 Mestre Jedi, o que é isso? O que você está falando? Explique isso aí! Galera, o governo não fez isso. Consequentemente, ele precisa de você, de mim, né, dos empresários e dos trabalhadores ativos, para que eles possam trabalhar, pagar agora, para pegar o dinheiro e pagar quem está lá atrás. E quando você se aposentar, ele vai precisar de ter muita gente trabalhando lá para pagar a sua aposentadoria. Porque não vai ser com o dinheiro que você está confiando ao governo agora. Vai ser com o dinheiro daqueles futuros trabalhadores, ativos mais novos que você em idade, que vão trabalhar as empresas que vão surgir a essas arrecadações para que pague você quando você se aposentar ou quando você precisar de um benefício. Então, pessoal, existe, né, nessa situação, tanto problemas de irregularidades, como também problemas que a gente chama, né, de rombo da previdência ou déficit da previdência. O que que é isso, Andrézão, mestre Jedi, rombo da previdência, déficit da previdência, a única coisa que eu faço é ler um negócio lá, pegar um vídeo, bater e mandar para todo mundo. Não, né? Não, desvio superfaturado de notas pagando rombos feitos pelos políticos. É isso, André Rodrigues, nós temos que educar, né, nós precisamos acender aí, você é um cara bacana, tenho certeza, você e o Raí, vocês, Edileus, que estão aí comigo nessa jornada aí, incansável nos nossos projetos, nós precisamos sim, acendermos todos a mestres Jedi, a não deixar, né, o lado negro da força imperar nesse país, nós precisamos sim, fazer a nossa coligação aí, certo, e defendermos aquilo que é certo com pessoas que têm conhecimento e pessoas que têm condição. Por isso que a invenção da pirâmide etária me preocupa, sim, né, posso esquecer de aposentar pelo INSS. Pô, vamos começar a trabalhar agora e vamos fazer outra renda, meu amigo, porque o INSS é uma instituição fadada à falência, certo? O Estado brasileiro, infelizmente, não pelos seus servidores públicos concursados, que estão entendendo o que eu estou falando, porque todos eles estudaram muito para passar nos concursos públicos, e eu, André Augusto, falo com propriedade, porque já atuei dos dois lados, já fiz provas de concurso público, e também já atuei com cursinhos, atuo hoje com curso preparatório para concursos públicos. Eu me preocupo muito com o país onde eu nasci, aonde eu vivo, aonde meus filhos e os meus netos e aqueles que eu estimo, os nossos padawans e os mestres jedais, aonde nós vamos viver no futuro. Eu me preocupo com isso. Você se preocupa com isso? Essa é a questão. Certo? Não é só bater um dedo numa coisa que você vê no WhatsApp e sair passando, sem saber o que está acontecendo, por que está acontecendo e efetivamente de onde vem isso. Procure se informar, procure perguntar. Olha só, eu pesquisei aqui uma coisa interessantíssima, são mais desses 28 milhões de brasileiros que recebem benefícios, 2 milhões, não tem CPF registrado, um dado de 2009, e cerca de 1,2 milhões, 1 milhão e 200 mil, com erros no nome. Totalmente passível de fraude, né? Então, o que aconteceu? 2015, 2016, nós tivemos uma grave, ou estamos ainda nela, uma grave crise no país. Crise política, crise econômica, crise em vários aspectos. O que é uma crise, Andrezão? Mestre Jedi, explica aí que eu escuto falar isso e não entendo nada. Gente, vou falar rasgado numa linguagem do povo para que vocês entendam. Certo? O que é essa crise que nós ouvimos falar aí? É o seguinte, quando começam a ficar ruim as coisas no país, certo? As pessoas ficam com receio. Consequentemente, as pessoas gastam menos. Gastam menos dinheiro, consomem menos. As empresas em crise, faturando menos, os empresários vendo a confusão política, a instabilidade econômica, investem menos. Consequentemente, o faturamento das empresas cai. As empresas faturando menos e tendo uma receita menor e uma despesa maior, elas não são igual o INSS, que podem ter um rombo, arrecadar pouco e pagar muito e dar um buraco, não ter de onde tirar o dinheiro. Então, o que a empresa faz? Porque os empresários normalmente, eles se preocupam, os empresários sérios se preocupam para que possam garantir o salário das pessoas e não entrar numa crise junto e afundar a sua empresa. Então, eles reduzem custos. Ao reduzir custos, eles cortam salários, eles demitem. Quando ele demite e reduz o seu custo compatível com o seu faturamento, essas pessoas vão desempregadas para o mercado de trabalho, consequentemente, sem renda, compram menos, consomem menos, as empresas vendem menos, gera mais desemprego e aí envolve um ciclo horrível. Um ciclo horrível. Pessoal, o que aconteceu em 2015 e 2016? Aumentou ou diminuiu o desemprego? Alguém aí que está ouvindo ou que vai ver esse vídeo na repetição tem alguma noção sobre isso? O emprego aumentou ou o emprego diminuiu? Bom, se você está acompanhando aí, assistindo as reportagens, não interessa se é na rede A, na rede B, na rede C, no jornal, no seu celular, ou na televisão, nos telejornais, ou nas rodas de conversa, muitos devem estar percebendo que os indicadores econômicos demonstram que o desemprego vem aumentando. Pessoal, se o desemprego está aumentando e as empresas estão demitindo, o INSS, que é gerido pelo governo, que não fez uma boa administração passada dos recursos, dessas pessoas que estão aposentadas, que pagaram, jogaram o dinheiro aqui, certo? Então, hoje ele precisa arrecadar para pagar as contas do mês, é como se você tivesse que trabalhar todo mês para pagar o almoço, a janta e as despesas da sua casa, porque você não tem uma reserva para pagar com as suas economias e trabalhar para juntar mais, qualquer semelhança com os brasileiros, é mera coincidência, né? Mas com isso tudo, o que aconteceu? É, pessoal, aumentou o rombo da Previdência, isso mesmo, André Rodrigues. Então, em 2016, o déficit da Previdência, eu pesquisei aqui, chegou a 149 bilhões de reais. A Previdência, o INSS, pagou 149 bilhões a mais do que ele recebeu. Olha só o que aconteceu. A arrecadação diminuiu, mas o número de pessoas que continuam recebendo aposentados benefícios aumentou. Então, existe um déficit nesse órgão que é o INSS, nesse tesouro aí, nessa economia desse órgão que o governo administra isso, tá certo? Que está com um marrombo de 149 bilhões. Isso corresponde a 74% de crescimento no rombo em relação a 2015. Pessoal, é assustador. Não adianta a gente falar que vai tirar um presidente, vai colocar outro, que vai tirar um político e vai colocar outro, que isso vai resolver. Não é uma pessoa, não é, não existe alguém com, né, nem o Power das Galáxias, o Messi Jedi Power é top das galáxias que sozinho vai dar jeito, nesse país. Esse país só vai mudar e o futuro desse país só vai ser melhor se você que está escutando esse vídeo, se você que está aí ouvindo isso, certo? Parar de ficar batendo o dedo no WhatsApp com tudo que você recebe e passando pra frente sem procurar saber das coisas. Sem você buscar mais conhecimento, certo? estudar, conversar, debater, ler, ouvir opiniões, certo? E, consequentemente, nós começarmos a escolher melhor as pessoas que nós colocamos no país quando todos nós mudarmos. Isso mesmo, Edileuza, por isso que você é professora, por isso que eu sou professor. João Henrique, meu amigo João Henrique, bem-vindo aí, um prazer receber você aqui. E por isso que a partir de agora em março, certo? Eu me tornei o mestre Jedi das redes sociais. Porque eu não vou ficar quieto. Se tudo que eu tenho e que eu consegui com os meus mestres Jedi que me ensinaram sobre conhecimento, certo? Eu estou disposto a compartilhar com aqueles que me seguem. Aqueles que me seguem pra usar a força para o bem, não para ser seduzido pelo lado negro da força e utilizar o conhecimento pra explorar aqueles que não tiveram contato com a força, com o conhecimento. Daí a importância das pessoas. Apoio o muro, apoio e meu voto será seu. Tomara que seja nosso, André Rodrigues. Estamos juntos aí. Você sabe que temos um empreendimento juntos e tem certeza que lá vamos poder conscientizar muitas pessoas do caminho certo, né? De tudo isso. Então o que que acontece? Nós precisamos tomar o poder nesse país esse país tem que ser liderado por pessoas que tenham a consciência de usar o conhecimento, de usar isso para o bem, valorizar o servidor público concursado que estudou, está entendendo bem isso que eu estou falando, certo? Que recebe um bom salário e que temos que dar a ele poder, não para ele ficar mendigando, certo? Mendigando gratificações por políticos e pessoas biônicas que são colocados no poder do Estado. Certo? Tem que acabar isso no nosso país. Não vote em políticos que vão pegar lá a sua base de pessoas que não entendem bulhufas de administração pública e vão colocar essas pessoas no poder. Não desperdice o seu voto porque isso vai contribuir cada vez mais para a ingerência pública e para o caos no nosso país. Não interessa se é A, B, C ou D que está à frente, se é o partido X, o partido Y ou o partido Z. Não importa isso. O que importa são os valores das pessoas independente das suas crenças ou independente das suas concepções filosóficas de poder. Certo? Isso é muito sério. E eu gostaria muito que você passasse esse vídeo, compartilhasse esse vídeo para outras pessoas para que elas possam ouvir isso e ter um nível de consciência do poder do seu voto e do poder de mudar esse país não tirando e colocando pessoas. Certo? Mas entregando as decisões naqueles que são competentes, que têm o conhecimento, que querem fazer o bem e não sendo seduzidos pelo lado negro da força. Não se torne um Lord Seed. Não vá achar legal encontrar dinheiro boiano em algum lugar porque alguém descartou aquilo para evitar o flagrante ser preso porque cometeu e desviou e tirou um dinheiro que poderia ser aplicado em prol de uma população carente, uma população mais pobre. Isso é muito sério. Certo? Então, independente, não vou julgar aqui se a reforma da Previdência vai ser boa ou vai ser ruim. Certo? Espero que todos que estejam assistindo esse vídeo possam buscar mais conhecimento, entender a realidade do país e formar a sua opinião. Não sou o dono da verdade, certo? Sou apenas um mestre Jedi buscando compartilhar a força com vocês. Ok? Mas eu gostaria muito que vocês pensassem. Do jeito que está, certo? Com esse rombo na Previdência, boa parte desse rombo da Previdência vindo justamente, né, da parte rural da Previdência, afinal de contas, muitos trabalhadores trabalharam muito tempo na zona rural e, consequentemente, agora se aposentaram, não é? E hoje a arrecadação do comércio, do serviço, da indústria é maior do que a área rural. Então, temos esse problema também histórico, né, de linha histórica de desenvolvimento econômico do país, de decisões nos últimos 500 anos que não foram muito legais, de conduções que não foram muito legais no país. Então, se nós continuarmos nisso, o rombo do PIB, ele vai subir aí da casa de 3, 4, 5% para cerca de 18% do PIB até 2060. Ou seja, 2020, 2060, daqui a 40 anos, eu vou estar aí com 83 anos, 84 anos, espero estar vivo ainda, e vou atingir essa realidade. Um rombo vai se transformar num buraco negro da Previdência. Não vai ser mais rombo do INSS, vai ser buraco negro do INSS, sugando tudo, vai implodir. ou seja, o modelo econômico instalado, caótico, por uma série de ingerências administrativas, de decisões, com o dinheiro que os trabalhadores confiaram para suas aposentadorias, e mais a situação crítica que eu aponto aqui, reconheço, da parte rural do país, certo? E mais a crise agora, ocasionou isso. Então não tem como daqui a 40 anos os trabalhadores ativos sustentarem nós todos que vamos aposentar, gente. Pare de entregar o seu futuro e o seu dinheiro à competência do governo. Pare. Pare de acreditar que se tivermos muitas pessoas sem conhecimento, ignorantes, que não descobrirem o lado negro da força, que forem massacradas socialmente e não conseguirem entender as coisas e simplesmente votarem, certo? Por critérios que não são os melhores para escolher os governantes, se continuarmos apoiando um Estado grande, um Estado lotado, um Estado que faz a sua base em termos de proporcionar às pessoas uma subsistência, mas não a melhoria do conhecimento e a evolução tecnológica de habilidades, profissionais que as pessoas precisam para terem sucesso, nós não vamos tirar o nosso país dessa situação. Não vamos. Depende daqueles que têm e conhecem a força. Tanto os mestres jedis que estão me ouvindo, como você e também Padawan, que sentiu a força, que entende isso e precisa ascender ao mestre jedi. Você precisa, porque daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, o nosso país vai precisar de você. Você vai ser chamado, você vai ser convocado e você vai precisar ajudar esse país. Então você precisa evoluir, você precisa melhorar, você precisa ter alternativas para que a sua renda futura venha do seu trabalho, do seu sucesso e nós todos juntos precisamos repensar o nosso país, repensar a nossa estrutura de Estado gigantesca, reduzir os tamanhos na minha opinião e consequentemente ter um Estado mais eficiente entregue aos servidores públicos, competentes, concursados e que não foram seduzidos pelo lado negro da força. Isso é muito sério. Então pessoal, sou eu André Augusto, mestre Jedi das redes sociais, compartilhando aqui com vocês essa live interessante sobre um tema. Espero que ajude vocês a não ficarem espalhando aí pelo WhatsApp coisas que às vezes você não entende bem o sentido. Procure debater mais na sua comunidade, na sua sociedade, na sala de aula que você frequenta, com a sua família. Procure se interar mais do que está acontecendo no nosso país e procure descobrir a força. o conhecimento. Certo? Seja um Padawan, seja um Mestre Jedi e vamos fazer o bem. E vamos caçar os Lord Sith, aqueles que utilizam o conhecimento, a força, o lado negro da força para o mal, para prejudicar o povo. Sou eu, Andrezão Doidão, Professor André Augusto, Andrezão Doidão, vulgo agora Mestre Jedi das redes sociais, gravando aqui para vocês ao vivo. Um abraço, gente! E aí E aí E aí E aí E aí